Este é o relato, em poucas palavras, de uma ação estupenda, que, entretanto, representa quase tudo o que pode ser contado a respeito dessas relevantes transações. Elas são instantâneas, inescrutáveis e incompreensíveis. O segredo da sua técnica e procedimento reside no seio da trindade do paraíso. De uma coisa apenas estamos certos. A presença do Espírito no universo local, durante o tempo da sua criação puramente física ou da sua organização, estava diferenciada de um modo ainda incompleto do Espírito, do Espírito infinito do paraíso, ao passo que, após o ressurgimento do Espírito Mestre Supervisor, vindo do abraço secreto dos deuses e após o clarão da energia espiritual, a manifestação no universo local do Espírito infinito, súbita e completamente modifica-se passando a semelhança pessoal daquele Espírito Mestre que permanecia em ligação de transmutação com o Espírito infinito. O Espírito materno do universo local adquire, assim, uma natureza pessoal matizada pela natureza do Espírito Mestre do Superuniverso da sua jurisdição astronômica. Essa presença personalizada do Espírito infinito, o Espírito criativo materno do universo local, é conhecida em Satânia como a Ministra Divina. Para todos os efeitos práticos e propósitos espirituais, essa manifestação da Deidade é um indivíduo divino, uma pessoa espiritual. E ela é reconhecida e considerada, assim, pelo Filho Criador. E é por intermédio dessa localização e personalização da terceira fonte centro no nosso universo local que o Espírito pode depois se tornar tão plenamente sujeito ao Filho Criador, de uma forma tal que, em verdade, desse Filho pode ser dito Todo o poder nos céus e na terra foi confiado a Ele.